Fala rapaziada, mais um vídeo iniciando pra vocês, e aí família, tudo tranquilo? Mano, esse vídeo aqui vai ser brabo rapaziada. Acabou de chegar o novo corpo da minha nova arma customizada do zero, mano. Na verdade chegou o corpo, corpo completo, upper e lower receiver, mano. Lindo, 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 mano, vocês vão ver. E também chegou um flash rider que eu resolvi colocar e eu quero ver se esse negócio vai fazer barulho mesmo, fi. Porque é um flash rider que parece um escapamento de carro, mano. E eu vou fazer um boxing até de um jeito diferenciado, Então esse vídeo aqui vai ser massa que vocês vão ter que participar, mano. Porque esse unboxing eu pensei aqui, bolei a ideia. Vou tentar reproduzir. E se vocês curtiram a forma que eu mostrar o equipamento com mais detalhes e tudo mais, comenta aí embaixo e deixa o like. Que aí eu vou saber que vocês curtiram mesmo. Demorou, rapaziada? Ó, tá até aqui a caixa, se liga só. Aí, mano, o brabo chegou da onde? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha da onde que veio aqui, ó. Vai, foca, desgraça. Aí, ó, da onde veio, rapaziada. Veio de longe, hein, mano. E o equipamento é topo, vocês vão ver, velho. Então é isso, rapaziada. Vou tentar fazer esse unboxing. E se bobear, vira série. Comenta aí embaixo também se você quer que vira série. Porque como eu tô montando uma arma do zero, eu não fiz nenhum conteúdo antes, porque já chegaram algumas peças, mas nem todas. E agora que tá quase completa, mano, eu consigo até mostrar pra vocês e alguns outros conteúdos, falar qual que é o projeto que eu vou fazer. E também mostrar aí toda a construção, né, mano. Porque bem provável que é o Sam que vai ter que montar esse bagulho pra mim, mano. Porque eu não faço ideia, certo? Então é isso, rapaziada. Comenta aí. E quero aproveitar também, rapaziada, pra mostrar aqui pra vocês. Ó, vou vender a Netune 5.5, tá? Vou até trocar essa ideia com vocês aqui. Deixa eu mostrar ela e a gente vai conversando. Se liga só. Aí, tropa. Rapidinho vou mostrar aqui pra vocês, ó. A minha Netune, ela tá 100% original e só personalizada a pintura. Tá, rapaziada? Então eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, obviamente. Caso vocês queiram comprar. E óbvio que vai tá no precinho da hora pra vocês comprarem aí, economizar uma grana e ter uma arma pica na mão, tá, rapaziada? Só lembrando, a parte interna dela, que é a Gearball, é... Motor, né? Que são as peças que tem alto desgaste. Eu não usei porque eu tava com a minha HPA aqui dentro. Então quando eu recebi ela, eu tirei tudo de dentro e coloquei só meu kit HPA. Então vai pegar num preço bom a arma. E zerada, rapaziada, certo? Pintura personalizada e tudo, mano. Então aí embaixo o link aí, se você quiser, compra que essa aqui é balosa, viu, filho? Bom, então é isso, rapaziada. Recado dado e agora bora abrir, mano, essa belezinha aqui. Rapaziada, é muito linda essas peças, mano. Se liga só no formato que eu vou fazer agora. Bom, rapaziada, chegou a hora da verdade. Tá aqui a minha encomenda. Um novo corpo e um novo Flash Rider da minha arma. Depois eu vou fazer um vídeo das peças já juntando essas peças. As outras que chegaram também. E essa daqui veio da Evike, tá, rapaziada? Deixa eu pegar o nome aqui. O nome tá aqui, exatamente, ó. E foi taxado, então demorou, puta, quase três meses pra chegar. Mas pelo menos tá aqui, certo, rapaziada? Então já vou lançar minha faca tática de cortar pão, certo? E vou abrir aqui e esperar que não rasgue nada lá dentro, certo? E a gente vai trocando uma ideia sobre essas peças que eu comprei. Vamos ver o que vai aqui dentro, mano. Cara, eu tô muito empolgado pra isso aqui, rapaziada. Vocês vão fazer ideia. Mano, manualzinho aqui da Evike, beleza. Aqui vem a nota fiscal, o improvável, o cego de verificação. E aqui chegou o bravo. Vou começar por esse aqui, na verdade. Ó, deixa eu lançar pra vocês aqui. Nossa senhora, filho. Se liga na caixa da parada, velho. Esse aqui é muito louco, rapaziada. Vou deixar aqui. Ó, esse é o primeiro item que eu adquiri, tá ligado? Que é um Flash Rider da Angel Customs. Olha que massa. Nossa, isso daqui vai ter barulho, viu, filho? Olha o tamanho desse Flash Rider, rapaziada. Se liga. Nossa, olha aqui, velho. Pra vocês terem uma ideia. Caraca, bicho. Tá que malando, hein? Essa é a real, entendeu? Ó, pininho aqui pra fechar. Então isso aqui, ó, pra vocês terem ideia, é o tamanho do Flash Rider, né? E esse aqui amplifica o som, tá, rapaziada? Ele é pra amplificar esse som aqui, ó. Olha só que louco. Vai ficar louco demais. Reclama aí da ponta agora, velho. Assim tá valendo? Assim tá bom? E agora o mais louco, que é o corpo da minha nova arma, rapaziada. Esse daqui é bravo demais, filho. É da MG, beleza? Aqui atrás, deixa eu ver o que tá escrito. Observe, já, 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 tá. É de Airsoft. E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Caraca, o bagulho vem fechadinho, mano. Se liga no novo corpo da minha arma, rapaziada do céu, mano. Olha essa curva. Sério, louco. Vou deixar aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver o que vem aqui dentro. Valeu. Isso. Não, isso aqui é só pra calçar lá o... O... O estoque, né? E de novo o negocinho aqui da MG. Olha que nice. Licenci... Ó, ó. Produto licenciado. Olha, isso aqui que é muito importante, rapaziada. Ó, produto licenciado pela Firearms mesmo, ó. Trading. Louco demais. Então isso aqui é próprio da Firearms F1, rapaziada. Olha que corpo louco demais, velho. Olha as marcações, mano. Firearms. Olha. Spring, Texas. Olha só o negócio aqui, mano. Náspero, velho. Vocês estão ouvindo, ó. O Fire... O seletor eu comprei já. Pode ver que ele não vem com o seletor. Isso que é foda, rapaziada. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando do preço da montagem da minha arma, eu faço. Mas bem provável que eu vou fazer depois que eu montá-la, né? Porque ainda falta chegar o meu handguard aqui, tá ligado? E o projetão vai ficar pesado, mano. Se liga, rapaziada. Louco demais. Ele é todo cortado. Aqui, no caso, fica a janela de injeção. Então eu vou te retirar aquela minha tampinha. Vai ficar só mostrando meu hop-up. Bem provável que eu vou lançar um hop-up da Umbrella Armory ou então da Max Model mesmo. E tem logo o Max aqui, certo? E aqui por dentro vai ficar a minha Polestar Fusion, rapaziada. Isso mesmo. Meu sistema de HPA vai ficar todo exposto até a minha parte de Mega aqui, tá vendo? Vai ficar pelo demais, rapaziada. Se liga a cor disso daqui, mano. Ele é um vermelho, mas puxado por rosa. Entendeu? O que vocês acharam? Curtindo? Uma vibe, né, mano? Já comprei o seletor. Já comprei esses parafusinhos aqui que ele não vem. Engraçado, né, mano? Você paga caro na parada dessa e não vem nem os parafusos. Olha aí, ó. F1. Em cima, ó. Vem escrito F1 também. Nossa, doido demais. Doido demais. E aí, rapaziada? O que vocês acharam? Curtiram? Então é isso, rapaziada. Fiquei contente demais que já chegou aqui meus itens, mano. Eu só tava esperando isso pra montar minha arma. E agora eu já começo a estruturar. A única coisa que vai faltar, que eu ainda vou mostrar pra vocês, Handguard. E eu acho que vou precisar também de um grip, que agora que eu lembrei, não tenho grip. Na verdade, eu posso colocar um grip de qualquer arma, né? Mas vamos ver. Tô de cara nesse vermelho ainda, cara. É um vermelho metálico puxado pro vinho, sabe, mano? Parece que ele tem duas cores. Na verdade, três, mano. É meio rosado também, ó. Pode ver que é diferente um do outro. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Eu acho que vocês estão vendo aí, né, mano? Eu não sei se focou aí, se tá focado na minha cara aqui. Mas enfim, é um vermelho diferenciado e vai ficar muito bravo, velho. E eu vou falar o preço também que vocês devem estar se perguntando, né, mano? O preço desse kit, desses dois itens, vindo lá da Ivaic, já com frete, já taxado aqui no Brasil, porque taxou, rapaziada. Ficou no total de R$1.500, esses dois itens, mano. Realmente muito caro, mas vai ficar também muito louca a arma, certo? Então é isso. Não esquece de comentar aí se vocês querem que isso aqui vire série. Comenta o que vocês tiverem de dúvida, certo? E larga o dedo no like aí pra ver se vocês aprovam esse tipo de unboxing que eu fiz. Demorou, rapaziada? Então até o próximo vídeo. Valeu e fui, mano. Tchau, tchau.